Rapidinho, desculpa atrapalhar seu início de vídeo cara, mas foi revelado os elementos do novo heróico e agora a gente vai tá conferindo rapidão quais são esses elementos e se eles são bons ou ruins O Tsuki mandou aqui no meu discord, Tsuki muito obrigado, teve outras pessoas também que mandaram, quero agradecer a todo mundo aí que entra em contato comigo no discord, tamo junto, é nóis rapaziada E cá estão os elementos da Corrida Heróica que vai acontecer no dia 25 de novembro, tá longe até o dia 6 de dezembro, elemento noite, elemento luz, elemento lendário e elemento primordial Pedro Gantley fez as provisórias lá algum dia atrás, acho que 10 dias atrás, Pedro Gantley disse assim, vou fazer os meus palpites para os elementos dele E cá está o Pedro Gantley fazendo os elementos do palpite dele, cadê? Cadê o Pedro Gantley? Ele começou fazendo o seguinte, mano, calma aí, eu não vou pensar muito não Olha, desclassifiquei aqui de início, vamos lá galera, desclassifiquei elemento planta, falei que não ia ter, elemento terra, falei que não ia ter, elemento guerra, falei que não ia ter, elemento fogo também falei que não ia ter, elemento primordial falei que teria Elemento água, falei talvez, elemento elétrico, falei que ia ter, elemento metal eu falei também que ia ter, elemento puro também falei que ia ter, elemento noite desclassifiquei, elemento lendário desclassifiquei, elemento flor desclassifiquei, elemento blad Então o meu dragão ficou com os elementos Primordial, elemento elétrico Elemento metal e elemento puro E aí, Pedro Gantle, quantos por cento Você acertou desse dragão? Meu que... 25% 25%, galera Acertei somente O elemento primordial, cara Além desse elemento primordial Eu achei que ia ter elemento Elemento puro Só que não aconteceu, aconteceu que tem Elemento lendário E elemento noite e elemento luz Cara, eu botei fé Que esse elemento primordial Ou elemento lendário Pelo menos Eles, galera, seriam o elemento principal Cá está a social point Nos decepcionando one more time Bom, ele tem 6 críticos Ele é um 6 barra 8 Isso é muito bom Como assim, Pedro Gantle tem um 6 barra 8? Ele dá 6 críticos, ele é fraco Na verdade, não Ah, ofensivamente Ele é muito forte Por causa que Um crítico aqui vale por 2, né? Que é o elemento primordial E o elemento puro Que ele dá crítico Vale por 2 Porque ele é elemento especial Então vale por 2 Cara, ele é muito forte Ofensivamente Porém, defensivamente Ele é, ó Parabéns, social point Mandaram muito bem Os ataques dele Black hole mais 1950 Out of time 1950 Legend Spill 2600 Arkham Pain 2000 Galera 8500 No total Os ataques dele E aqui Está corrida heroica O robozinho O lendário vai ser O dragão solar Não é muito bom Esse lendário Épico também não é muito interessante Social point Nos decepcionando Mais uma vez Cara Tristeza total Eu sinto muito Agora sim Vamos começar o vídeo E até logo Valeu, galera E aí, galera Beleza? Trazendo mais um vídeo Pra vocês Eu sou o Pedro Gankley Sejam muito bem-vindos A mais um vídeo No meu canal Mais um vídeo De Dragon City E antes de começar o vídeo Eu quero prestar luto E meus sentimentos Por quem Acompanhava, né, cara? Eu sei que provavelmente Não vai ter nenhum familiar Da cantora Que me acompanha Ou algo do tipo Mas eu quero prestar meu luto Pela cantora Que faleceu ontem E não só ela Mas a todo mundo, né? Que acaba falecendo aí E... Poxa Não dá pra todo vídeo Começar com luto Então é meio complicado Mas era uma pessoa Que eu acompanhava muito, cara Eu ouvia muitas músicas delas E, cara Eu adorava demais ela E, cara A vida Ela é simplesmente Ela te dá um soco na barriga Quando você não espera E é assim a vida, cara É assim a vida Infelizmente Ontem do nada Caiu o avião E ela acabou falecendo A vida Infelizmente é assim Às vezes A gente não vai prever E pessoas do nosso lado Vão simplesmente morrer Do nada E, cara A vida é assim, mano Infelizmente Vamos chorar, né? Porque foi uma pessoa muito boa Mas... Gente, é isso, mano A vida é assim, tá ligado? Um dia pode acontecer comigo E... É o mundo, né, cara? Todo dia Todo mundo Um dia vai morrer É claro que a gente Sempre espera Morrer tarde, né? Com 100 anos Com 95 Com 90 Pra ter vivido Uma boa vida Mas, cara Às vezes A gente tem Previstos Às vezes Deus, né? É... Tem outros planos Na nossa vida E é isso, cara A gente só tem que aceitar E... Saber que vai ser o melhor Para nós Então é isso, mano Presto meu luto aí E... Fiquem bem aí A todo mundo que tá mal É meio complicada a situação Mas... Cara, é a vida Entendeu? É a vida A gente tem que aprender E é bom que também ajuda A gente a amadurecer E aprender A valorizar as pessoas Enquanto elas estão na terra Não é mesmo? Porque tem muita gente aí Que, pô Não dá um abraço Na sua mãe Que não dá um abraço No seu pai Que não dá um abraço Na sua namorada Não sei, galera Mas, poxa Não valoriza as coisas Que tem, galera Por isso que vocês Tem que valorizar As coisas que você tem As pessoas que tem Ao seu lado Porque é muito importante Um dia elas vão É... Ir embora Então... Cara, aproveite Enquanto elas estão na terra Beleza? Gente, começando o vídeo Com mensagens positivas Agora sim Tô aqui mais uma vez No Dragon City Bom, o último vídeo Eu falei assim, galera Se bater 2 mil likes Eu compro O Dragão Karma O novo dragão do jogo Não batemos Mas, cara Chegamos Tamo chegando perto Eu acho que ainda A gente bate os 2 mil O Dragão Karma É esse daqui Eu falei que eu compraria Junto com vocês Tinha um povo falando Ô, eu vou ligar o ventilador Por gentileza Vocês me perdoam O Dragão Karma Me disseram Que no celular É mais barato Tá 60 reais Então eu vou pagar Lá no celular Provavelmente eu vou comprar Porque vai chegar 2 mil likes Tá com tipo 1.600 likes Vocês realmente Me impressionaram, mano Tamo muito perto De 2 mil Mas ainda não batemos Só vou comprar Quando bater Tá ligado Quando bater Eu compro Vida que segue Bagulho é o seguinte também O povo Eu vi no último vídeo Que estavam comentando Sobre o Zéfiro Nobre Que eu botei o nome dele De Zapdos E falaram assim Pedro Não bota o De Zapdos Tem um dragão Que é muito parecido com ele Que é o Raikwada É isso? Como que é o nome dele, mano? Deixa eu ver aqui Galera, eu tava assistindo Show do Milhão Isso daqui é muito bom, mano Na moral, velho É Raikwada Calma aí Eu vou procurar Raikwaza Raikwaza Tavam falando que ele é parecido E aí, rapaziada? Bom, vou botar o nome de Raikwaza Tava muita gente pedindo E o Zapdos Pra vocês que não conhecem É esse daqui, tá? Não tem nada a ver com o Zapdos Ô, mas ele é mó bonito Os Zapdos, né, velho? O Dragon City Deveria fazer um dragão Parecido com o Zapdos, mano Ia ser muito bacana Por mais que ele é um pássaro Ele não é um dragão Mas tudo bem Não tem problema Então vamos tá botando aqui O Raikwaza Cara, eu só não sei Se eu vou lembrar do nome dele De Raikwaza, velho Mas eu vou tentar lembrar Raikwaza é o nome Do nosso Dragon Zéfero Nobre Tá a pedido de vocês Aí dos comentários Vou tá botando esse nick E o que que você vai fazer No episódio de hoje, Pedro Gantle? Gente Episódio de hoje Eu vou tá avançando com vocês No passe de batalha Tem algumas missões Pra gente fazer Vou tá tentando completá-las Pra tá conseguindo Essas recompensas E eu vou tá abrindo Junto com vocês Tudo nesse vídeo Bom, eu tenho a missão Aqui de colher comida Eu já vou começar O vídeo da seguinte forma Na verdade eu não vou fazer isso não Calma, paciência Porque eu também quero abrir Esse monte Draconiano E falta 20 uvinhas Eu já dei uma avançada Nesse 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 evento Do Candy Crush Cara, uma dica Que eu aconselho vocês Pra quem gosta de podcast Ouve podcast Jogando Candy Crush É a melhor coisa possível Pelo menos pra mim Porque, na moral Eu sinto uma grande agonia De só assistir podcast Sem fazer mais alguma coisa Sei lá Eu acho que eu sou meio ansioso Tá ligado? E esse tipo de pessoa Quando ela é ansiosa Ela não consegue fazer uma coisa só Então, cara Eu jogando Candy Crush E ouvindo podcast É muito bom Porque eu consigo assimilar Tudo na minha cabeça Eu presto muita atenção No podcast E eu ainda jogo Um Candy Crush Aqui De fundo Que vai me ajudar demais Bom, o que eu vou fazer É o seguinte Eu preciso vencer Batalha de Liga Deixa eu estar conseguindo Um pouquinho aqui com vocês Porque eu quero abrir Aquele baúzinho A gente também vai estar avançando No evento labirinto hoje A gente vai estar fazendo Muita coisa no episódio de hoje Então fica comigo Só outra coisa Que eu não posso Mano Eu não posso perder Muito foco no meu vídeo Porque agora galera Eu estou pensando em trazer Vídeos mais curtos Mano Porque as vezes Eu sinto que vídeo mais longo O pessoal acaba enjoando Um pouco Então eu vou tentar trazer Vídeos mais curtos E objetivos No nosso foco do vídeo Beleza? Tranquilo pra vocês Assim? Então tá perfeito Meu parceiro Então tá perfeito Vitória pra conta Tranquilo Mais noventinha ali Beleza Vamos estar coletando Esse mais oito Vencer a batalha de arena Calma Já vamos jogar Essas oito plays Aqui Eu preciso Só de 17 uvas Mano Vamos lá Eu também Tava pensando Rapaziada Em fazer aquela live De 24 horas Que eu havia prometido Vocês querem a live De 24 horas? Vocês tem que comentar Nos comentários Mano Se vocês quiserem Beleza Tranquilo Fomos pra 11 Opa Caraca Agora o Petro Gantle Mandou bem demais Velho Eu sei que eu não tô Acostumado A jogar evento De Candy Crush Em vídeo Né mano É meio estranho Pra vocês verem Eu jogando evento Do Candy Crush Mas galera É só pra pegar Esse monte de draconiano Falta 5 E eu vou ter que jogar Cara Não vou Ah mano Eu vou jogar esses abacaxi Aqui Pra fazer essa play Aqui Beleza Falta 5 ainda Mano Beleza Mano Tranquilo Joga aqui pra cima Beleza Conseguimos O Petro Gantle Ele é muito bom Vamos tá abrindo Um monte de draconiano E vamos ver o que vai vir De interessante 3, 1, 1 Beleza Tranquilo Não foi ruim não Velho Veio 3 em 1 ali Cara Eu acho que a chance Não é de 10% De vir 3 mano Porque a gente tá dando Muita sorte E muito tempo Pra tá vindo só 3 Tá Então sei lá Eu acho meio suspeito Sinceramente não sei Ah Eu tenho que fazer o que aqui Deixa eu só tá verificando Vencer o batalho de arena Beleza Mas já já A gente faz isso Gente Tá tendo evento De procriação Eu quero marcar Com a minha aliança Um dia O próximo evento Do baú do clã Na moral Na moral Se você tá assistindo Esse vídeo agora E você é da aliança Do Pedro Gantle Depois vai lá no chat E comenta Hashtag Vídeo Comenta assim ó Hashtag Vídeo Pra eu saber Quantas pessoas Da minha aliança Assistem meu vídeo Porque eu quero fazer um bagulho Próximo baú do clã Quando começar Eu quero que todo mundo Esteja no jogo E faça a pontuação Pra gente pegar top 1 global Mano Mano Vai ser muito legal Se a família Gantle Pegar top 1 global A gente nunca pegou A gente já pegou top 3 Eu acho Mas nunca top 1 Ia ser muito bacana Se a gente pegasse Beleza Pega aqui Criar dragões Beleza Criar dragões de novo E criar dragões de novo E se criar dragões aqui Eu só tô pegando aqui ó Carnifício é nobre 9 horas Não deu certo Infelizmente Esse carnifício é nobre Galera Ele pode ser que venha Se eu fizer o seguinte Se eu conseguir essa torre aqui É coisa que não tá acontecendo muito Né velho Vida que segue Mano Vamos continuar tentando aqui Essa torre Beleza galera Também Vou tá avançando com vocês Nesse eventinho aqui Tranquilo Eu vou avançar Nos dragões das chaves Eu vou avançar só No momento Só em um dragão Aí no vídeo de amanhã Eu avanço em mais um Bom a gente tem 9 dias de evento Ainda tá tranquilo Eu só não quero guardar Muito essas fichas Porque na moral Pra você gastar Essas fichas Tudo depois Vai demorar Demora muito Cara Então é bom você Indo avançando aos pouquinhos É igual o evento Do Candy Crush Galera O evento do Candy Crush Mano Não junta as fichas Igual eu fazia Agora vocês viram Que eu não juntei né mano Eu peguei um podcast Eu comecei a assistir Jogar o Candy Crush Cara Olha Três cunas Dois gnomos Um espírito O problema é que a gente Só tá conseguindo um do espírito Ali tá meio triste A situação Beleza A gente já avançou aqui Tranquilo Tá o que a gente tem que fazer Aqui pra avançar Vocês me perguntam Alimente um dragão Vença a batalha de arena Colha comida A gente vai conseguir 90 Beleza Isso é bom Tem uma mais interessante aqui Suba o nível de qualquer dragão Do elemento natureza Isso vai ser fácil Isso eu faço Tranquilamente Aqui ó Elemento natureza Dragão Ilusionista Vou tá botando Cara eu vou botar só no level 5 Que é o que ele precisa É o que ele precisa É isso Já deu Já deu Já deu Tranquilo Beleza É o que ele precisa Neste exato momento Colher comida Temos comida aqui Mas antes de colher essa comida Eu só vou batalhar Uma batalha de arena Ou eu preciso bater 11 mil Eu vou focar hoje o dia inteiro Mano Pra bater esses 11 mil Cara Porque eu quero Vídeo de amanhã Assim O vídeo de amanhã Vai ser intitulado Na verdade O vídeo de amanhã Eu tô achando Que vai ser intitulado Comprei o dragão karma Não sei sinceramente Galera Mas eu acho que vai ser Esse o título do vídeo de amanhã E eu tô com blitz No meu time O que eu tô fazendo Meu Deus do céu Calma Eu vacilei agora Tá Ele vai dar prisma de luz Ok Nossa galera Deu ruim rapaziada Calma Calma Paciência 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 Por favor ataque extra Por favor ataque extra Ah Papai Você é maravilhoso Meu querido Por isso que eu sempre acreditei No seu potencial Meu parceiro Let's go Levamos a Cara Eu vou perder meu papai Mas eu não arrisco Perder meu clock Não Meu clock Eu acho que não dava De 94 mil de dano Deixa eu ver Deixa eu ver Golpe de eras Ele não dava 91 Cara Trapaceiro Trapaceiro Mano Que brincadeira De mau gosto Que quase fizeram comigo Beleza Agora a gente tem a missão De coletar comida Vamos tá coletando Tudo isso de comida Porque é o Pedro Gantle Foods Galera A gente tem que produzir O máximo de comida possível E let's go Mano Beleza Produzimos Estamos com quase 100 milhões De comida Galera Let's go Mano E agora sim Vamos tá abrindo aqui Tudo Nossa Meu Deus do céu Que agressividade Jogo Pelo amor de Deus Já me dava Mais comida Pedro Gantle Foods Beleza 3 milhões de comida Parece que o passe de batalha Tá durando menos tempo agora Ou é impressão minha É que galera Tá chegando um passe de batalha Muito da hora aí Cês vão ver Mano Próximo passe de batalha Vai ser Incrível Na moral Mano Esperem por esperar Caraca Pedro Gantle Filósofo né Mano Esperem por esperar Beleza Nada muito interessante aqui Esfera Coringa Lendária Vamos tá abrindo também 10 esferas Coringa Lendária Tranquilo Vida que segue Baú de esfera Lendária de novo Vamos torcer pra vir Alguma coisa de bom Tentáculo de amalgama E aero gerador Tranquilo Nada muito bom Esfera Coringa Heróica Muito importante pra mim E agora sim galera Baú de esferas de titã Vamos torcer pra gente dar sorte Na verdade aqui galera Não Não precisa Vem nada aqui na verdade Tanto faz aqui pra mim 10 do de guerra 5 do primordial Tanto faz na verdade Eu não sei porque Eu queria a sorte Porque não vai mudar Absolutamente nada Aqui eu preciso de sorte Dragão Heróico que eu não tenha Por favor 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 Calma eu vou tirar uma print Aqui desse baú Que eu preciso botar Na minha thumbnail de hoje Meu querido Beleza Por favor Dragão Heróico que eu não tenho E eu não tenho um Tá bom Tá bom O eterno eu tenho Cara eu tenho Eu tenho Eu escorpião Lembrei Cara o portal nobre eu não tenho E é isso que importa Eu queria pegar essas 75 joias aqui Bem interessantes Calma Eu não fiz o de Subir o nível de qualquer dragão de natureza Pô pedregando Você foi meio burrinho mano O dragão começa no level 1 Então você precisa subir 5 levels Tinha que botar ele no level 6 Aí faltou um pouco de quei da minha parte Ai muito perto da gente conseguir Calma Caixa de joia Beleza A gente vai abrir tranquilo Mais 25 joias Meu Deus Estou rico de joias Rapaziada Estou rico de joias Oficialmente Deixa eu só ver se eu consigo completar Pra abrir mais esse baúzinho Choque dragão de raridade Raro Hum Cara Aí você me complica Velho Aí você me complica Que eu não vou conseguir Eu vou ter que deixar Pra um próximo vídeo Esses dois baús E esse baúzinho heróico Mas num próximo vídeo A gente vai estar abrindo Junto com vocês Mas antes eu quero também Abrir aqui E cinco do Magos Natura É Tamo dando azar agora Nesse 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 habitat aí galera Mas vamos torcer Pra dar o máximo de sorte Possível Galera Esse foi o vídeo Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu gostei É muito importante Pra saber que vocês querem Mais vídeos como esse E Amanhã no canal Sipa Dragão Karma Se batermos 2 mil likes No último vídeo Beleza galera Muito obrigado Fui Fui Tchau